No calçadão da Praça Central, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente montou pontos para recebimento de resíduos eletrônicos, óleo de cozinha usado, vidros e peças de jeans. No local, também a distribuição de mudas de árvores nativas. O aposentado Sérgio Tell fez o descate correto e ainda levou para casa uma mudinha. Eu trouxe um vidro que tinha lá em casa, velho, que eu não usava as garrafas, trouxe óleo de cozinha e mais uns vidros lá que não tinham utilidade, né, vão descartar no lugar certo para contribuir com o meio ambiente. Agora levando a mudinha também? Levando a mudinha de pau-brasil para plantar o terreno lá em casa. Conscientização é importante? Sem dúvida, sempre, né, sempre conscientização. Já no Ecomuseu Jorge Baleiro de Lacerda, a palestra com Mari Lúcia Serino Rodrigues, do Setor de Educação Socioambiental da Sanepar. Ela trouxe o tema Acelerando Mudanças, seja a mudança que você deseja ver no mundo. É um dia bastante importante na questão ambiental, desde 1992, onde teve a Eco 92, né, feita pelas organizações das Nações Unidas, é que se tem criado, então, o Dia da Água, onde cada ano tem um tema específico. Esse ano, então, o tema é Acelerando as Mudanças, né, ou seja, fazendo com que as pessoas entendam a importância do dia a dia na preservação e conservação da água, que é um dos bens naturais essenciais à vida. Ainda em alusão ao Dia da Água, durante toda essa semana, as unidades do Poupa Tempo, da Cidade Norte, do bairro São Miguel e as escolas de campo aqui de Francisco Beltrão, estarão recebendo, até no sábado, resíduos de eletrônicos. As pessoas podem estar levando os lixos eletroeletrônicos, depois que a Secretaria vai passar fazendo a coleta.